Você ficou sabendo que o Amazonino vai ampliar o programa Leite do Meu Filho para todo o Estado? Será que isso é fato ou é um boato? É fato! O programa criado por Amazonino em 2011, quando era prefeito, agora vai ser ampliado para chegar a todos os municípios do Amazonas. Atualmente, 80 mil crianças são beneficiadas com o programa que ajuda a combater a desnutrição e a reduzir a mortalidade infantil. Que notícia boa, não é mesmo? Pois é, agora a intenção é fazer com que esse benefício chegue a mais crianças, não só as de Manaus, mas de todo o Amazonas. Amazonino é da terra e se preocupa com esse povo. E se você tiver outra dúvida, é só deixar nos nossos comentários. Quem sabe no próximo vídeo eu vou responder a sua pergunta. Até lá!